A Volkswagen Caminhões e Ônibus fechou o ano de 2021 com números expressivos no mercado internacional. O crescimento foi de quase 80%. A Volkswagen Caminhões e Ônibus fechou 2021 com um saldo bastante favorável em sua balança internacional. A empresa exportou quase 80% mais do que o volume executado no ano anterior, passando de 4.680 unidades para cerca de 8.400 veículos. O panorama de retomada do mercado em vários países favoreceu o resultado, mas a montadora foi além disso. Investiu para ampliar os destinos de seus modelos e também no portfólio voltado ao exterior. Segundo a montadora, esse forte crescimento demonstra o potencial que ela tem a explorar no cenário internacional e já começou 2022 com força total nesse plano de internacionalização. A Volkswagen Caminhões e Ônibus tem pela primeira vez um importador oficial na Ásia, o que confirma o desejo de seguir com a estratégia de conquistar o mercado tanto no Brasil quanto no exterior. O México, o Chile e a Colômbia estão entre os três maiores mercados de exportação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Outra região que ganhou força foi a América Central, em que a montadora registrou seu maior volume histórico de exportações, a partir de uma mudança na sua estratégia de vendas e também da chegada a novos países. Os modelos da família Delivery ficaram entre os favoritos da Volkswagen no exterior. Os três modelos mais comercializados da marca são do portfólio de leves e semileves. Os dois odでしょう que ganhou força��라고요 com a Calle-éndrome do Jardim. Os dois fisca greatest! Os dois muitos dias são do portfólio de leves e semelhantar com ação do serving letra. Os doisLEativem fer吗 de casas? Os dois her Makes- 2007, a